Fala galera, eu me chamo Diogo, vocês estão assistindo ao canal PLEGO! Eu espero que vocês tenham gostado dos últimos vídeos, e hoje eu trago a vocês mais um vídeo, e dessa vez será o meu review do game Skydrift Infinity. Eu espero que vocês gostem, é um jogo que tem algum tempo já que eu estou jogando, inclusive jogando com um amigo, e eu estou gostando bastante, então eu não vou estender muito, confiram o review. Faz alguns anos que eu simplesmente fiquei de saco cheio de jogos de circulação, e não me entendam mal, eu não considero tais games ruins, a questão é que eu prefiro me divertir com jogos mais exagerados, ao invés de buscar o realismo do trânsito das ruas, ou mesmo de se pilotar de um avião de verdade. Eu não sei quanto a vocês, mas eu simplesmente não quero ter que fazer um curso técnico de como controlar a droga de um carro, um avião na hora de jogar. Por sorte, me deparei com Skydrift Infinity, que vai na contramão do realismo e foca nele de versão arcade, que eu tanto aprecio. Eu posso dizer que descobrir o game foi uma grata surpresa. Bem, mas será que ele vale o seu tempo e dinheiro? Skydrift foi publicado originalmente em 2011 para PC, Xbox 360 e Playstation 3, e sua versão Infinity nada mais é que uma remasterização desse game, mas com a adição de novas duas pistas e aviões, o que não altera a sua proposta, que é a de ser aquele game que você desliga um pouco o cérebro e fica duelando no online ou em um corpo local. O jogo conta com três modos de jogo. O modo campanha, que consiste em sete fases que mescla desafios, sendo a principal quase uma corrida aérea ao melhor estilo Mario Kart, onde você coleta power-ups, ataca os outros competidores, enquanto tenta alcançar a primeira posição. Por outro lado, também temos desafios onde precisamos passar por anéis, que aumentam consideravelmente sua velocidade, assim permitindo que possa ultrapassar outros competidores e chegar nas primeiras posições. Também temos o desafio da eliminação, que é onde você precisa ultrapassar ou eliminar alguém dentro de um tempo limite, para que você não seja o eliminado. Tais desafios são bem divertidos e conseguem entreter bastante, mas, pra mim, o que realmente faz o game brilhar é o seu multiplayer local. Ele permite que você jogue com até quatro pessoas ao mesmo tempo, sentados no sofá. Existe o multiplayer online. Infelizmente, eu não encontrei partidas, pelo menos nas vezes que eu tentei jogar online. Mas eu tenho jogado o local com um amigo e posso dizer pra vocês que tem sido extremamente divertido. O fato dos controles do game serem simples, permite que você domine rapidamente. Sendo assim, mesmo aquele seu amigo que não está acostumado a jogar jogos, ele vai conseguir se localizar e vai se divertir muito, se contorcendo todo enquanto tenta realizar manobras e tentar acertar os outros adversários. O jogo conta também com cenários muito bonitos, principalmente a pista do vulcão, que você pode voar rente a lava sem medo algum de explodir. Eu disse, rente! Se atingir ela, tu vai se lascar. Há cenários também onde as montanhas explodem e estruturas desabam, que não causa dano algum em você, mas consegue dar aquele nervosinho na primeira vez que jogamos. E tem a questão dos atalhos, que nos permite confundir os outros competidores e ganhar alguma vantagem durante a corrida aérea. Cada pista possui uma versão onde jogamos ela do final para o início, ou seja, o modo contrário, ou invertido. Então aquela pista principal que pode ser um tanto sem graça, a sua versão invertida dá um pouco mais de fôlego e até apresenta uma visão diferenciada, o que pode torná-la um pouco mais invertida. Mas mesmo com pistas adicionais em comparação ao game de 2011, ainda acho que poderiam ter colocado muito mais pistas. Pelo menos posso afirmar que a trilha sonora do jogo é interessante e pode elevar um pouco a nossa adrenalina durante as partidas, fazendo do game uma experiência muito boa, por sinal. Skydrift Infinite não inova, ele apenas recicla fórmulas que já conhecemos na tentativa de criar uma experiência só sua. O que faz dele um jogo que pode ser jogado por qualquer um que não tenha tanta afinidade com videogames. Sabe aquela reunião de domingo que nós faríamos se não tivesse um momento delicado no mundo? Pois e então, Skydrift Infinite vai garantir altas risadas durante a jogatina. Por outro lado, seu modo campanha pode realmente se tornar cansativo devido por ser repetitivo. Claro, é legal ter um game para desligar o cérebro e simplesmente jogar por algumas horinhas, mas eu o recomendaria se você quer ter um game para jogar com amigos, que certamente vai tornar Skydrift Infinite um jogo que você não vai querer tirar tão cedo do HD do console. Afinal, jogos arcade são sempre muito bem-vindos. Mas rapaz, eu acho que se eu vender isso aqui eu preciso comprar uma casa e um carro novo. Puts, está quebrado. Eu posso dizer que quebrou na locadora e inflar o preço. E aí pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. E se gostou deixa o like, se não gostou deixa o dislike. Mas se inscreve, acompanha, comenta e até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O PlayU agora se tornou um quadro aqui dentro do Jornada Gamer. Então eu espero que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí